Estou aqui já em Salvador, você pode ver aqui pela... Vou mostrar aqui, estou... não sei exatamente que lugar é esse daqui, mas esse daqui é o vídeo do Raiz Tricolor e é vídeo de notícias. Estou fazendo assim porque está com sol, estou usando a iluminação daqui e você já sabe, né? Enfim, todo estereótipo, na verdade, que deu uma chuvada agora. Vamos falar sério, né? Vamos falar de Felipe Melo. Felipe Melo e Jean-Pierre. Tem notícias sobre os dois. A gente vai falar sobre essas duas notícias agora, logo depois da vinheta. Deixa o like aí pra tudo isso. Já deixou o like? Já deixou o like? E agora? Já deixou? Opa, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Enfim, vamos embora para as notícias. Tem muita coisa relevante e importante para a gente poder falar sobre dois jogadores. Bem, a primeira delas é sobre Jean-Pierre, o jogador que interessa ao Fluminense desde o início da temporada. Ficou, e obviamente a negociação ficou morna nesse período todo, mas aí volta agora com ele fazendo um ano pior até do que em relação a ele vinha antes. Agora volta a mira do Fluminense e segundo a rádio. O Grenal, eu falei de Jean-Pierre ontem, ele está afastado pelo Grêmio no momento. Não joga essa parte final e o Grêmio não conta com ele para o ano que vem. Ele provavelmente será emprestado. O diretor de futebol do Grêmio, Denis Abrão, confirmou que existia uma proposta do Alavés da Espanha, uma proposta de empréstimo e aí com isso ele estava pronto para ir para lá. Só que segundo a rádio Grenal, o Meia, Meia atacante, Meia, né, disse que, enfim, a informação que a rádio Grenal tem é de que Jean-Pierre olhou que o Fluminense tem interesse mesmo, que tem proposta, lembrando que ele já comentou fotinha de Fred recentemente, o que não é algo completamente comum de dois jogadores que nunca jogaram juntos e que com isso ele pode até abrir mão dessa proposta do Alavés para vir jogar no Fluminense. Com isso, e aí, enfim, ali a importância da gente jogar Libertadores e, assim, se você gosta ou não de Jean-Pierre, esquece isso nesse momento, tá? Mas é um jogador que tem proposta para ir para, enfim, para time da Europa, mas não é time top, nem os, enfim, o Alavés, né, é o Alavés. E está preferindo vir para o Fluminense. Isso não era muito comum e isso é a vantagem de jogar Libertadores, etc. Agora a gente volta para analisar Jean-Pierre. Para mim, não faz sentido. Não é o tipo de contratação, a não ser que seja um contrato muito vantajoso para o Fluminense, porque Jean-Pierre, de fato, é um jogador que já é visado pelo mercado europeu há um bom tempo, mas, obviamente, vem embaixo a isso. Aí quem vai aparecer é o Alavés e não o Tottenham, o Liverpool, o Real Madrid, enfim, né? O Fluminense pode, sim, ser um lugar de recuperação desse jogador, fazer uma boa Libertadores, fazer um bom Brasileirão aqui, jogar bem, etc., e acontecer. O que não pode é se, de fato, a proposta for como o Netflute, informado há um tempo atrás, de que era um empréstimo com a obrigatoriedade do Fluminense liberar, caso o Grêmio recebesse uma proposta da Europa e o Fluminense ficar sem cláusula de vitrine nenhuma, se for vendido, perdeu de graça totalmente, não ganha nada. Que aí, nesse caso, é, se o Fluminense recuperou o jogador, meus parabéns, se o Fluminense recuperou o jogador, você não vai levar nada. E se o Fluminense não recuperar o jogador, o prejuízo fica com o Fluminense que arcou com os salários. A não ser que o Grêmio queira emprestar continuando pagando 100% do salário Jean-Pierre. Aí vale a pena pro Fluminense, né? Aí eu aceito. Você não aceita? Não, eu aceito. Mas, enfim, essa novela tá dando dor de cabeça e eu... Não é uma negociação do tipo Fluminense tenta repatriar Júnior Dutra agora, que, ó meu Deus, como é óbvio que vai dar errado, etc. Mas é uma negociação que, enfim, tem mais chances de dar errado do que de dar certo. A galera brinca que Jean-Pierre é meio ganso, né, nesse momento. Aí a galera fala, pô, mas ganso na idade dele tinha destruído. O problema de ganso foi o que aconteceu depois da idade dele, né? Enfim, vamos aguardar as próximas cenas. Uma notícia publicada pelo portal GE na tarde desta terça-feira, tô perdido até nos dias, pelo André Hernan, pela Paula Carvalho e pelo Thiago Lima. de sobre Felipe Melo na mira do Fluminense. E aí, enfim, aqui agora, obviamente, a notícia foi dada antes por eles, etc. Eu tinha essa informação, tinha conseguido essa informação na segunda-feira, voltando lá de BH. Tentei apurar, porque, obviamente, não vou dar uma notícia só com uma fonte só, né? Você tem que apurar em outros lugares, etc. E até não tava conseguindo obter retorno, etc. Enfim, cheguei aqui em Salvador quando tava pra publicar, realmente, nesse nível. Eu queria ter certeza se o Fluminense entrou, de fato, em contato com eles, com o Felipe Melo ou não. Porque eu tinha informação de que o Felipe Melo foi sondado pelo Fluminense e que ele, de fato, já se precavia em relação a Palmeiras, em relação a Fluminense, etc. Por exemplo, o que ia se precaver? Sei lá, se acontecia alguma coisa. Ele já pensava. Ele tinha isso na cabeça como um plano, talvez, de ir pro Fluminense. A informação que eu tinha era isso. Isso era uma possibilidade, tinha a palavra ideal. De que Felipe Melo, de fato, via como uma possibilidade ele vir jogar no Fluminense. Ou seja, não era só uma sondagem básica de, alô, quanto o Felipe Melo recebe? Ah, 700 mil. Ah, tá bom, beleza. Não vou querer, não. Tchau. Não era só isso. Eu não sei qual é o salário. Tô inventando aqui agora o valor de salário. Então, assim, de que era um passo a mais. Só que eu queria ter uma confirmação também do lado do Fluminense. Aparentemente, eu não ative. O GE conseguiu essa confirmação. Obviamente, eles não vão publicar um negócio também a moda boa. É o que eu sempre falo. Confio totalmente aqui no GE. Nem só porque eu faço voz da torcida, não conheço a galera. Sei que são bons jornalistas. Mas vamos lá para as informações que eles têm aqui. Eu confesso que eu li por alta a matéria. Eu li rápido, né? Para poder gravar logo. Enfim, que é a diretoria carioca. Então, eles têm informações também do Fluminense, né? Vê que a diretoria do Fluminense diz que vê o volante como o perfil ideal para liderar o Fluminense em 2022. Lembrando que Fred só joga até o meio do ano. E já fez uma sondagem inicial ao jogador de 38 anos. Essa informação também tinha. Felipe Melo tem 38 anos. Depois eu vou fazer uma análise rápida aqui dele. Felipe Melo, bicampeão da Libertadores. Campeão do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Campeonato Paulista. Isso pelo Palmeiras. Isso de 17 para cá. Chegou a renovar o contrato dele com o Palmeiras em 2019. Só que agora, a gestão do Maurício Gagliotti, que é muito amigo, por sinal, do Mário Bittencourt. Por várias vezes, a gente vê o Mário Bittencourt citando o Maurício Gagliotti. Enfim, a gestão do Palmeiras, etc. Até mesmo, enfim, quando a gente vê alguém comentando alguma coisa do Mário, diz que ele cita e tal, como uma pessoa muito correta. Enfim, diz que ele tem uma boa relação. Só que o Maurício Gagliotti, a gestão dele acaba 15 de dezembro. Já foi eleita a Leila Pereira, que é lá da Crefisa. Já está eleita como presidente, como presidente, presidenta do Palmeiras. E vai assumir agora no dia 15. E o Maurício Gagliotti, obviamente, nesse caso correto, não renovou o contrato de Felipe Melo há 15 dias da Leila assumir. O Palmeiras não tem nada, até o final de dezembro, que necessite dessa renovação de Felipe Melo. O jogador quer renovar, segundo o GE. O jogador quer essa renovação. E a Leila, apesar de não esconder a admiração dela pelo Felipe Melo, diz que a renovação vai ser da comissão técnica. Enfim, é bem provável que o Felipe Melo não renove com o Palmeiras. Esse é o cenário hoje, na verdade, por lá. Eu já vi especulação dele no Internacional. Não sei se era muito à frente, na verdade. Enfim, não sei se era uma especulação só apenas. Ou, de fato, existia um contato, como existiu do Fluminense. E que, na verdade, ele já falou, né? Que gostaria de jogar no Internacional, no Boca e nos estudiantes, né? São times que especularam ele. Está aqui na matéria do GE. Vamos lá. Vamos falar aqui especificamente sobre o Felipe Melo agora, tá? O que o Fluminense quer em Felipe Melo? Até segunda matéria do GE, acho que isso é bem óbvio. Um capitão. Um capitão que vai jogar tudo físico. Um capitão fisicamente bem. O Felipe Melo tem a mesma idade de Fred, mas tem um físico muito melhor. Que é um capitão experiente para poder liderar o Fluminense. Que é algo que Fred faz nos bastidores, né? Faz, mas a gente sabe que dentro de campo, tecnicamente, Fred não tem conseguido liderar o Fluminense. O Felipe Melo, por exemplo, é titular do Palmeiras, né? Não jogou a final agora da Libertadores. Era um titular criticado, né? De que deveria ir para o banco e tal, enfim. Mas não jogou porque não estava 100% fisicamente. Então, assim, dessa vez, pelo menos, é diferente de Jean-Pierre. A gente não está trazendo o resto de um time que está no nível da gente ou abaixo, né? No caso do Grêmio hoje, está brigando para não cair. A gente está trazendo um titular reserva de um time que está em um nível acima da gente. Além disso, a gente sabe que Fred se aposenta no meio do ano, ao que tudo indica, né? E você teria um jogador que seria titular por méritos, né? Por bola. E também teria essa influência. Felipe Melo e Fred, não me lembro de alguma rusga, algum problema entre eles. Na verdade, de bastidores, o que eu sei, até que o perfil bate um com o outro para poder não dar um possível problema, né? Depois, divulgarem também. Olha, o Racha! Tem o grupo Felipe Melo, o grupo... Isso vai acabar acontecendo se vier mesmo, mas não me parece ser o perfil dos dois, não, tá? Parece ser um perfil muito parecido. E o GE cita também a questão da versatilidade, né? Felipe Melo chegou a jogar como zagueiro e chegou a jogar como volante, por exemplo. Então, ele tem ali essas duas qualidades. Sobre o jogador, tá? Agora eu vou falar sobre o jogador. Felipe Melo não tem o perfil de jogador... Melhor, sobre o Felipe Melo. Felipe Melo não tem o perfil que eu gosto. Que eu gosto de jogador. Não tem o perfil que eu gosto de jogador. Fala astrão, arruma confusão e etc. Fred também, de certa forma, fala um pouco disso, mas Felipe Melo é muito mais agressivo nesse ponto. Tem a fama de ser violento, etc. Tem todo um pacote ali com ele que eu não gosto. Agora, eu não tenho que gostar da contratação. Ele tem que meter gol e ponto. Eu sempre falo disso. Se Gabriel Barbosa viesse para o Fluminense, apesar de eu achar que ele perde gol pra cacete, mas enfim, entendo. Se viesse para o Fluminense, eu ia odiar ele e ele ia meter muito gol. Então, assim, o que importa é ele meter muito gol, mas eu ia odiar. Eu não gosto dele. Mas falando especificamente de Felipe Melo, então, o tipo de jogador ali, esse estilo de jogador e o que ele é muito, o estilão fora de campo, eu acho que não é algo que me agrada muito. Mas bola, ele tem. Isso é um fato. E acho até que ele perde muito essa análise de bola pelo estilão dele, o estilão geral. Ele atrai todo um comentário sempre baseado, partindo de um ponto negativo pra ele. E de bola ele tem um volante com um poder de marcação muito alto, com uma qualidade... E aí você fala, um volante com um poder de marcação alto. Você imagina o quê? O 5 é um batedor que é rapaz. Não. Tem qualidade de lançamento, tem qualidade de passe, de saída de bola. Melhoraria muito ali o nível do Fluminense. A respeito de salário, com certeza Felipe Melo ganha no Palmeiras um salário que não é totalmente condizente com o ritmo de salário do Fluminense. A não ser que vá aumentar. Lembrando, pra mesma posição, a gente tem o Hudson saindo agora. E assim, eu não sei quanto é o salário do Felipe Melo no Palmeiras, tá? Mas chutando totalmente. Vamos botar que seja 500 ou 700 mil. Com a saída de Hudson, você consegue eliminar mais ou menos um terço desse valor. Deve ter outras saídas aí também. A gente já sabe a saída de Egidio, mas aí vem o lateral esquerdo também. O Fluminense deve aumentar um pouquinho o nível salarial, aumentando a qualidade. Vamos aguardar. A notícia é quente, de fato. Como eu falei, e até por ter sido publicada pelo GE, acho que corrobora mais ainda. Eu tinha essa informação repetindo. O GE apurou melhor, conseguiu chegar antes nas confirmações pra notícia. Então, estou comentando aqui e corroborando com a notícia. O GE normalmente dá a notícia lá do tipo, eles só dão notícia que eles confirmam. Então, a notícia é dado pelo... E confirmada pelo GE. Agora inverteu. Dada pelo GE. Confirmada pelo Raiz Tricolor. Vamos aguardar. Por enquanto, é uma sondagem. Mas que se agora com a confirmação do lado do Fluminense, já me mostra que há uma possível negociação. E, enfim, vamos ver. Como eu falei, minha análise sobre o Felipe Melo de imediato. Óbvio que depois eu vou fazer, se ele vier mesmo o Raio-X. Vou trazer um monte de gente do Palmeiras, principalmente pra poder falar sobre ele. E aí a gente vai poder saber se de fato é ou não. Mas minha impressão inicial é, jogador que tem muita qualidade. Mas que essa qualidade, ela fica um pouco por trás ali, por causa do estilo dele e das polêmicas que ele arruma. Mas aumentaria muito o nível do Fluminense pra essa posição. Que é uma posição que a gente viu nesse ano, o quão importante é você ter muitos jogadores. De início ano, a gente já usou, né? André Martinelli, Iago. Vou botar o Wellington na conta aqui também, porque foi utilizado muito no início do ano e agora no final do ano. O Wellington, Nonato e Calegari. Foram pelo menos seis jogadores ali utilizados. Calegari uma vez só. Então, assim, é um número que a gente precisa de melhorar a qualidade aí. Seria um set com o Hudson, né? Precisa melhorar essa qualidade. E, claro, também, sempre bom ter jogadores de qualidade no elenco. Até a próxima. Valeu.